Música Então galera, hoje é sábado dia 6 de janeiro E hoje eu vou no aniversário de uma prima aqui perto de casa, entendeu? Aí eu vou levar a câmera pra gravar lá E eu vou levar a case da câmera também Porque parece que tem uma piscina lá E se eu quiser eu jogo a câmera dele na piscina, entendeu? Aí quando eu estiver chegando lá eu volto com vocês Música Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela... E aí Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Tá escuro, idiota, não tem nem flecha. Vamos comer pra vocês. Fala aqui! Silêncio! 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 Vamos! Esses caras, esses povo aí. A gente vai se enlêjar. Apagar a luz. Silêncio, gente! Calma! Ok! Caiô! Caiô! Vai cantar! Vai cantar, parabéns! Vai cantar, parabéns! É, bate palma, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai cantar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! 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 Felicidade! Parabéns! 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 É pique! É pique! É pique! É pique! É arame! É arame! Rá! Vá! Com quem será? Com quem será? Com quem será? É que a Rafa vai casar. É como tem?! É como tem?! É como tem! E a Rafa vai casar! Arameiaha! Arameiaha! Aramei! E exhibit! A Rafa! a fita é minha então galera, já está acabando mais um vídeo do Cardoso aqui no canal e hoje é terça-feira, é 10 e pouco da manhã, estou terminando de editar o vídeo aqui vai soltar agora meio dia, então já deixa seu like se você está vendo o vídeo, entendeu? esse aqui não foi igual ao outro, foi 17 minutos, esse aqui já foi 7 minutos que eu estou vendo ali já ficou mais ou menos 7 minutos, já foi um pouco mais pequeno porque eu não teve muita coisa para gravar lá, eu falei, vou gravar o que eu consegui aqui aí depois eu fui na pizzaria, mas a câmera descarregou, então não deu nem para gravar nem no meu celular, gravei nada, status, nada, entendeu? mas aí eu falei, na próxima vez que eu for, vou gravar tudo, minha câmera é carregada, entendeu? aí eu vou sair aqui no canal, inscreva-se no canal, deixa seu like ativa o sininho, e minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição então até o próximo vídeo, tchau, fui!